Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de setembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português de regresso para a nova temporada. O 4h20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para os avanços e recubos da legalização alemã e para a nova variedade que está a caminho das farmácias uruguaias. Vamos ao Oriente dar conta do endurecimento da lei japonesa e do volteface do governo tailandês que tinha ameaçado fazer a regressar a proibição. No campo científico olhamos para os estudos que desfazem a ideia de que o CBD serve de contrapeso aos efeitos adversos do THC. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz com leituras longas de artigos, os cantos da casa com o melhor da música portuguesa e o mais esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Berlim já tem um clube social de canábis legal. A autorização foi concedida este mês à associação Greenleaf Society e inaugura assim um novo capítulo da canábis legal na capital da Alemanha. O conselheiro do bairro berlinense de Marzan Hellersdorf para a Juventude, Família e Saúde, Gordon Lem, do SPD, felicitou a associação que diz servir de exemplo para futuros candidatos, também por causa do seu compromisso em vigiar os associados para detectar eventuais consumos problemáticos e tratar os problemas de dependência numa fase precoce. A presidente da associação, Janna Albreiter, agradeceu a aprovação rápida da candidatura que tinha sido entregue no final de julho e diz que o objetivo principal da Greenleaf Society é estabelecer padrões de qualidade elevados e garantir a proteção dos consumidores. Quanto à distribuição da primeira colheita legal, espero que ela deva acontecer até dezembro. Mas apesar da boa notícia, o processo tem sido uma desilusão para os berlinenses, com a Câmara liderada pelos conservadores da CDU alemã, ainda não foi formada a comissão que deveria emitir as autorizações de cultivo. O Senado transferiu essa responsabilidade para as autoridades de cada bairro, mas quase todas recusam a fazê-lo no âmbito da sua luta por mais autonomia. Os clubes sociais falam de um bloqueio político e ameaçam recorrer à justiça. No resto do país, o primeiro clube social a ter autorização foi na Baixa Saxónia, o segundo estado alemão mais populoso, a 8 de julho. Estes clubes sem fins lucrativos podem ter até 500 sócios e distribuir 50 gramas por mês a cada associado, 30 gramas para os que têm entre 18 e 21 anos. As regras de funcionamento são apertadas e cada estado pode regular como preferir. Mas todo o modelo pode estar em causa, caso a CDU volte ao governo federal no próximo ano, o que não é de excluir, tendo em conta os maus resultados dos partidos da coligação que governa a Alemanha nas últimas eleições, o SPD, os Liberais e os Verdes. Dirigentes dos conservadores já prometeram que uma das prioridades do seu governo será revogar a lei que legalizou a canábis na Alemanha. E se na Alemanha o acesso à canábis legal se faz através do autocultivo ou dos clubes sociais, quando abrirem, no Uruguai há uma terceira modalidade, por sinal, a preferida dos consumidores registados no sistema público. Obrigados a escolher entre as três, a maioria opta mesmo por adquirir a canábis na farmácia. Mas a popularidade veio também acompanhada de queixas acerca do baixo teor da THC nas primeiras duas variedades disponíveis, a Alfa e a Beta, anunciadas como sendo de 9%, mas na verdade podendo ser bastante inferior. No ano passado o Instituto de Regulação Uruguaio lançou a variedade Gama, com um máximo de 15% de THC, o que levou a um aumento da procura nas farmácias. E agora anunciou uma nova variedade, a Y, com 20% de teor máximo de THC, que deve chegar às farmácias até ao fim do ano. O objetivo é o de aumentar a variedade e assim limitar ainda mais a concorrência do mercado negro, que era mais expressiva quando não havia grande escolha no mercado legal. Continuamos a volta ao mundo. A Tailândia foi pioneira no Sudeste Asiático a despenalizar a canábis em 2022, mas o que se seguiu na prática foi um vazio jurídico que se traduziu numa liberalização quase total, com a abertura de milhares de dispensários, em especial em Bangkok e nas zonas mais turísticas, a venderem desde flores e óleos a todos os produtos com canábis, com THC limitado a 0,2% por lei, e o consumo na via pública a fazer parte do cotidiano de muitas cidades. Esta mudança suscitou o debate e até mesmo o alarme público, ao ponto de o partido que lidera o novo governo, o Feutai, ter prometido que ia mandar a canábis outra vez para a lista das substâncias estupefacientes, isto é, restaurar a proibição, uma posição que ia julgar pelas sondagens e até tinha o apoio da maioria. O anúncio desta intenção fez notícia em todo o mundo há uns meses, mas agora parece haver uma marcha atrás, tudo graças à pressão política do partido que é parceiro minoritário da coligação de governo, o Boom Jaitai, e que foi determinante para que a despenalização avançasse há dois anos. Assim sendo, o projeto de lei agora apresentado é uma espécie de solução de compromisso, mantendo a canábis na legalidade, no que diz respeito ao uso terapêutico e também ao uso recreativo, embora este seja bastante restringido, com multas para os consumidores. E prevê também a emissão de novas licenças, com regras mais apertadas para quem quiser continuar a plantar ou comercializar produtos à base de canábis. O projeto lançado pelo Ministério da Saúde tailandês está agora em discussão pública até ao final de setembro e deverá seguir depois para o Parlamento. No Japão, a situação dos consumidores de canábis vai de mal a pior com a criminalização do consumo e apenas pode ir até aos sete anos de prisão, já a partir de dezembro. Até agora já vigorava a proibição e a chamada tolerância zero, com a repressão concentrada mais no cultivo e na posse e menos quanto ao consumo. Mas, como acontece em todo o lado e também aqui no Japão, esta receita revelou-se pouco eficaz com o aumento do consumo, em especial entre os jovens. E, pelos vistos, a resposta do governo japonês será reforçar as medidas que já deram provas de serem um fracasso. Também para quem consome produtos à base de canabidiol e são cada vez mais no Japão, as notícias não são animadoras. A revisão da lei do ano passado decidiu restringir os níveis de THC aos níveis mínimos que se praticam no mundo, impedindo assim o chamado efeito entourage, que provém da sinergia entre os vários compostos químicos da canábis e que reforça o seu efeito terapêutico. No caso dos óleos, o limite de THC será de 0,001%, ou seja, 10 miligramas por quilo. Além da redução da eficácia, à medida preocupam os doentes com epilepsia refratária, que juntaram 35 mil assinaturas contra os novos limites, obrigando o governo de Tóquio a prometer um estudo clínico para saber se eles poderão continuar a comprar os produtos à base de CBD na legalidade. Outra questão é a dos preços praticados para os produtos com CBD no mercado japonês, dado que para se detectarem as quantidades de THC exigidas, é preciso usar aparelhos de ponta, aumentando o custo com as análises. Ao todo calcula-se que mais de meio milhão de japoneses consumam produtos com CBD, segundo o estudo do Euromonitor. O aumento das vendas está relacionado com a maior procura de produtos relaxantes e de alívio do stress e melhoria do sono. Muitos usam-no como alternativa ao tabaco e ao álcool e para relaxar enquanto vêem programas de televisão ou filmes, diz a empresa citada pelo Japan Times. No plano científico há um novo estudo que vem contrariar a ideia muito presente entre os consumidores de cannabis de que o CBD anula os efeitos adversos do THC, como a ansiedade, com muitos a consumirem produtos com estes dois compostos da planta. Uma equipa do Centro Médico da Universidade Neerlandesa de Leiden estudou 37 consumidores esporádicos de cannabis, divididos em 5 grupos, que recebiam doses de THC isolado, ou combinado, com 3 doses diferentes de CBD, além de um grupo de placebo. E se os que tomaram as doses mais baixas de CBD, de 10 e 30 miligramas, não viram afetado o efeito do THC, no caso dos que receberam a dose de 450 miligramas de CBD, os efeitos psicoativos foram amplificados, assumindo sentirem-se mais intoxicados e com as capacidades motoras e cognitivas mais afetadas. Mas apesar deste aumento da experiência psicoativa com alta dose de CBD, os cientistas verificaram que as propriedades analgésicas do THC ficaram inalteradas qualquer que fosse a dose de CBD aplicada. O estudo tem limitações, a começar pelo número reduzido de participantes, mas as conclusões vão no sentido de outros estudos recentes, como o que concluiu que o CBD faz aumentar os riscos nocivos da exposição pré-natal à cannabis, ou o que indica maior perturbação da conectividade em redes cerebrais importantes. A relação entre o THC e o CBD e a ideia muito presente no circuito comercial de que o último possa servir de contrapeso ao primeiro fica assim posta em causa por estes estudos. E assim chegamos ao fim de mais um 4 e 20. Se também quer ouvir um momento musical, tem de subscrever nas plataformas de podcasts, porque o YouTube não deixa. Eu volto no dia 4. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.